Olá pessoal, deixa eu mostrar um Dell EMC PowerEd R440 Vou desmontar ele aqui Vou tirar a tampa dele Vou mostrar pra vocês como que é O servidor Aqui ó Aqui tá o servidor Aberto Pra vocês verem aí como que funciona Esse servidor aqui Ele veio com uma configuração É... 2 HD SAS Mostrar ele aqui Aqui na frente Ó Hot Plug SAS de 1.2 Um Tere 200 Da Dell Um gabetinho aqui Configurado em RAID 1 Espelhamento E... E veio aqui com... O... VMware já pré-instalado VMware ESXi Ele veio aqui ó Vou tirar aqui pra vocês verem Ele veio nessa placa PCI Express Com 2 cartõezinhos Com 2 cartõezinhos Micro SD 2 cartõezinhos Micro SD Aqui ó De 16 GB cada Configurado também em RAID 1 Certo? O que que acontece? Ele fica aqui... O sistema fica instalado aqui VMware Aí eu instalo os... Os meus servidores Utilizando o... HD SAS E aí Eu tenho aqui Ele tem aqui ó 2 PINTS de memória Com 32 GB cada E vou ter aqui ó A minha fonte Minha fonte Minha fonte redundante aqui Tá no lugar Vamos tirar Aqui ó Minha fonte Da DEL O... Tem vídeo lá no... No canal do Professor Ramos Falando sobre... As fontes... É... Essa aqui é a 80 Plus Platinum Essa mais top Mas tem bastante explicação lá Sobre isso Tem uma placa de rede aqui Off... Offboard Mais duas né Que são quatro... São duas... Duas on-board E duas off-board Mais um monte de slots aqui Para colocar mais... Antes de memória E se eu quiser Eu posso colocar... Uma segunda... CPU aqui Tá certo? Essa aqui é a minha controladora... É... Vendo que tem aqui uma... IDAC... IDAC... Essa... Essa daqui... É uma conexão de rede Chamada IDAC Para gerenciamento de... De um servidor... É... Via web Aqui eu... Posso retirar... Para ter acesso ao discos... E é isso aí... Quem quiser saber mais sobre... Servidor... Hardware de servidor... Acesse o... www.aulaead... E... Faça o curso gratuito... Do professor... Alisson Valonde... Ok? Isso aí... Até a próxima... Tchau...